Um breve café da manhã na cidade do Galo e os jogadores deixaram o CT Alvinegro rumo ao aeroporto de Confins. O Atlético segue para a Colômbia, onde na quarta-feira enfrenta o Santa Fé, no estádio El Campin, em Bogotá, pela Copa Libertadores. A gente espera um jogo difícil, um jogo complicado, mas espero que a gente consiga fazer uma boa partida também. A competência e qualidade para isso a nossa equipe tem, temos que encaixar o nosso melhor jogo, jogar com muita concentração e entrar em campo como se fosse realmente um jogo de classificação, mas uma final de Libertadores para a gente. Porque se a gente tem objetivos dentro da competição, a gente tem que conseguir pontuar nesse jogo, porque é de extrema importância para a gente sair com resultado positivo na Colômbia. Vai ser um jogo muito difícil, acho que talvez seja o melhor time dos dois que a gente jogou até agora. É um time de muita qualidade, sair jogando muito e a gente espera que vai ser um jogo difícil como a Libertadores tem sido. Acho que a gente tem que entrar mais ligado do que das vezes anteriores para a gente conseguir um resultado positivo. A delegação fará uma escala no Panamá e depois segue para a Colômbia. A chegada prevista em Bogotá é às 8 horas da noite, horário local. Guilherme Assunção para a TV Galo. Galo, Galo!